Olá a todos, sejam bem-vindos então ao vídeo de introdução da disciplina de gestão de operações logísticas. Esse vídeo então ele vai ter o objetivo para destacar então algumas dos principais elementos que vão ser compreendidos nesse curso. Mas então principalmente a gente precisa começar com a emenda da disciplina. A emenda da disciplina ela vai ser bem breve, esse vídeo vai ser bem curto para vocês, mas antes deixa eu me apresentar. Então eu sou o professor Danilo, Danilo Prada Nogueira, vou ser o professor de vocês para essa disciplina. A gente vai falar sobre gestão de operações logísticas e estou lotado aqui em Guarapuava há cerca de sete anos. Então vai ser um prazer imenso ensinar um pouco do que eu conheço de gestão de operações para vocês. A emenda então pessoal, ela vai ter alguns pontos bem importantes. Primeiro a gente vai começar falando sobre a evolução histórica da gestão de operações logísticas. Basicamente a gente vai contextualizar, mostrar por que a gente está no ponto que a gente está hoje em dia. Então esse contexto vai ser muito importante, porque afinal de contas o contexto histórico vai dizer para a gente o porquê que a gente faz o que a gente faz quando a gente interpreta aspectos de logística e das operações das empresas. Em seguida, então a gente vai falar sobre um ponto que é essencial na disciplina, que é justamente tentar entender sobre os aspectos de planejamento, a função da logística para o planejamento das empresas. Então tentar entender o porquê que as empresas planejam e se organizam com relação às suas operações para tentar alcançar então as suas estratégias. Nesse ponto então, a gente vai ter que, basicamente ele vai ser muito importante, porque a gente vai acabar recorrendo nele durante, basicamente, o curso inteiro. Depois a gente vai falar então sobre gestão de transporte. Gestão de transporte, vocês devem ter uma ideia, uma noção que é o essencial quando a gente fala sobre logística. Então como é que vai ser feito o transporte durante toda a gestão das empresas, o fornecimento, qual que é o melhor tipo de transporte que a empresa pode escolher e, afinal de contas, se ele vai suprir as necessidades de cada uma das empresas. Depois, então, já que a gente falou do transporte, a gente fala sobre a gestão de estoques. Então, falar sobre estoque, às vezes, muitas empresas interpretam como sendo a alma dos negócios. Então, como é que, de que maneira que as empresas podem utilizar a gestão de estoques para serem, inclusive, conseguir uma vantagem frente aos seus concorrentes. Então, essa gestão de estoques, ela vai falar sobre a administração interna de estoques, a parte de suprimento, de que forma que as empresas vão fazer o ressuprimento das suas necessidades, de como é que elas vão pensar, então, em manter, às vezes, um estoque de segurança, pensar em questões estratégicas com relação ao estoque. Se a gente fala de estoque, a gente tem que falar, então, de gestão de fornecedores e gestão de compras. Então, gestão de fornecedores, a forma como as empresas vão se relacionar com os seus fornecedores, a fim, então, de conseguir alguma vantagem com relação a essa comunicação entre empresa e fornecedores. Então, buscar os melhores elementos para as suas necessidades, buscar, então, ter uma precisão de entrega, ter uma confiabilidade entre parceiros, afinal de contas, as empresas com os fornecedores podem firmar algumas parcerias. E depois, a gente fala, então, sobre gestão de compras em específico. Quando a gente fala de gestão de compras, então, a gente fala da relação em si, a forma como as empresas realizam as compras. Dentro dela, a gente pensa, então, inicialmente, de como é que as empresas vão buscar entender a demanda pelos seus produtos. Então, elas vão entender o que vai pedir pelos meus produtos. Então, se a gente entende como é que as pessoas pedem pelos meus produtos, eu vou, então, pensar na forma como eu vou internalizar isso dentro da minha empresa, com o primeiro passo, que seria as compras. Então, de que forma que a empresa vai adquirir esses produtos com os seus fornecedores, para, então, atender a demanda pelos seus produtos. E, por fim, a gente vai falar, então, sobre a administração de patrimônio. Nesse sentido, aqui, seriam, então, os equipamentos, a estrutura, todos os elementos, então, que, de alguma forma, vão influenciar a gestão logística das empresas. Então, aquisição de equipamentos internos para fazer deslocamento de matéria-prima, gestão de estrutura, para que, então, você consiga fazer o acoplamento de matéria-prima, estoque em geral. Então, esses elementos vão ser muito importantes para a gente compreender a disciplina como um todo. Espero que, então, com um pouquinho dessa emenda, vocês consigam ter uma noção do que vai ser a disciplina daqui para frente. Qualquer dúvida, a gente vai entrando em contato, conversando e vendo como é que vai ser o andamento de vocês. Ok? Agradeço, então, pelo vídeo. Até mais.